Família, mais uma vez aqui no canal, pra fazer uma tag nova. Essa tag foi sugestão de uma de vocês. Eu tô chateadíssima que eu não printei, porque eu quero começar a printar a galera que sugere pra quando começar a tag nova, o quadro novo, qualquer coisa que vocês sugeriram, poder mostrar quem foi que sugeriu. Porque a ideia é vocês sugerirem cada vez mais e a gente fazer cada vez mais coisas que vocês querem ver, porque o canal é pra vocês, não é mesmo? Então uma seguidora mandou a sugestão de vocês tinham que gravar, óbvio, Julia faria o quadro. O que vocês fariam e o que vocês não fariam. Eu passei minha vida inteira ouvindo a piadinha Eu não faria, mas a Júlia... E aí sugeriram e a gente achou que podia ficar engraçado, podia ficar legal e a gente trouxe essa tag, a gente já tem o pode ou não pode, gosto ou não gosto, aqui no canal, agora a gente tem o faria, não faria, em família. É da família ou não é da família, é isso? É sério? É uma dúvida ou você tá fazendo uma piada? A Joyce vai soltar as perguntas e a gente diz o que a gente faria ou não em família. A mesma tatuagem todos juntos? Nem pensar. Meu pai odeia tatuagem, meu irmão não tem nenhuma, nem minha mãe, só eu tenho tatuagens na família. Não, mas você tem por todos nós, né, Julia? Muito feio. Eu tenho o aniversário da minha mãe aqui, agora eu vou fazer o seu, tô só escurecendo. Não precisa, me dá um cartão postal. Mas se a gente falasse, vamos fazer todo mundo junto... Não vou. Ai, ia ficar lindo. Você sabe que você botando isso aí, você não pode doar, não pode doar sangue. Pode sim, por alguns anos. Não pode não. Por alguns anos. E se eu precisar, exatamente depois de três dias que ela fizer essa porra? Os três querem fazer, você não faria? Pinta o cabelo de vermelho de todo mundo, tira uma unha. Será? Ai, tirou uma unha. Tira uma unha? Ah, tranquilo. O que tem que ser? Olha aí. Faz uma reina, né? Uma reina. Essa aqui eu fiz com a Tayla, eu e a Tayla. Agora falta nós quatro, uma. Não vai fazer, né? Eu acho bem legal. Tu fica quieto, hein? Então vamos fazer nós três? Façam que depois vocês não entram mais em casa. A gente vai fazer uma nós três. A gente me conta pra você. Eu vou jurar aqui. Se eles fizerem essa merda aí, eu vou ficar perdendo a vida, não gravam mais. Caguei. Agora o João vai ficar muito chateado, porque o João sempre me ouviu. E aqui a tua mãe também sempre me ouviu. Você acha que ele não fez tatuagem porque ele te ouvia? Ele não fez tatuagem porque ele não quis. Porque ele quer ser um doador universal. Não faríamos, não faríamos. Eu faria. Olha. O que que a gente faria? Vamos pensar nos cartões de criatividade. Coração. Eu não sei. O coração vai ficar lindo em mim, né? Olha, vamos mudar. Diretora, você quer mudar, por favor, essa pergunta? Que tá me irritando. Uma tatuagem com um nome ou foto, um do outro. Cafona. Coisa mais rediva. Acho que nome e foto, acho que... Nome e foto, não. Esse nome e foto. Eu tenho o aniversário da minha mãe aqui, ó. A pior coisa do mundo, a mulher casa com casca é assim. Arnaldo. Eu falo, Arnaldo se manda, filho da puta se manda. Aí o caramelo vai ficar com o Arnaldo o tempo inteiro no MOOC dela. Isso é ridículo. Ou então, assim, põe assim. V e M. Vitório e Manuela. Aí o Vitório se manda. Aí, viu, Manuela? Se deu mal. Não é namorado, é filho e mãe. Eu dos meus filhos, com certeza. Eu tenho certeza que eu vou fazer quando eu tiver filhos. Não vai ter mais espaços de ir até lá. Claro que vai. Tô cheio de espaço. Quem olha aqui, ó, não tem nenhum espaço. A diretora tá provocando. Você vai fazer mais de tatuagem? Você tem tatuagem, diretora? Deixa eu ver. Cadê? Várias. Mas ela não mostra, ela esconde. Tá lá. No dedo? Na mão, não sei. Na mão, não tem razão. Meu Deus. Primeiro dia que conheceu o Guto, ele falou assim, veio de camisa estampada? Pô, também ela manda uma foto. O bicho tem até nos dedos, agarrando a minha filha. Aí eu falei assim, pô. Ai, que mentira. Sem camisa, agarrando a minha filha. Pai, como você é exagerado. Pensei que era um monstro. Sem camisa, agarrando a minha filha. Quando você viu ele sem camisa? Você nunca viu ele sem camisa? Ai, só em foto. Ele não tava sem camisa porque aquilo ali é uma camisa estampada de voal. Vai, próxima. Next. Ele adora o Guto, adora o Guto. Eu gosto dele. O Guto liga no FaceTime, ele já... Todo felizinho falando com o Guto. Adoro o Guto, não vem não. Compraria ou adotaria mais um bichinho pra ser da família toda? Não. Chega. Comprar jamais, a gente não compra, a gente só adota. A gente teve a Nina, que foi um presente, que eu ganhei doença. Você prometeu que a gente não ia ter mais nenhum bicho. É, mas você tá pedindo pra gente não colocar? Não, se eu faria, faria. Não, agora. Eu também faria. Mas com responsabilidade. Adotaria vários, mas comprar jamais. Gente, a coisa mais cafona do universo é comprar animal nos dias de hoje. Jantar em família na casa de um seguidor da Guto. Meu pai e minha mãe já fizeram, inclusive. Portugal. Ah, eu faria. Ela, agora ela lembrou o que fez. Não tava lembrando, ia falar não, né? De Portugal, a gente... A gente jantou com a Bia. É, com a moça. Beijo, Bia. Não, e também teve outra que vocês conheceram. Minha mãe, ela fala, ela responde muito tudo no... Tem tempo, né? Tem tempo. Sobrando. Aí ela responde muito tudo que ela pode. Todas as pessoas. Tem muitos seguidores, os mais antigos, os mais fés, assim, que ela tem no WhatsApp. As velhinhas todas. Que velhinhas? Não são velhinhas. As mais velhinhas. As mais antigas, assim... Ela mantém contato e o papai segue de volta também. Meu pai segue de volta todo mundo. Mas não é pra fazer isso? Não, pai. A gente crente que a moça tá dando bola. Que moça tá dando bola, pai? Você tá falando do lado da sua esposa. Você pode só dizer. Tinha, você é pai da Júlia. Corta o maior barato. Não, vocês são jovens, porque antigamente quando você usava relógio, aí você ficava igual a Tio Suquita, né? Aí a garota vinha, tá. Que horas são? Vamos tomar... Mas pra não tá horário, não pode ser uma paquera. Aí eu falava assim, é hora de estarmos juntos. Uma intervenção, caso alguém começasse a namorar uma pessoa muito chata. Sim, eu faria. Claro. Já fizemos. É, já fizemos. Olha, cuidado, presta atenção, olha aí. Morar fora do país todos juntos. Adoraria. Nossa. Nossa. Ela caiu no trote quando casou comigo, que a gente quer morar fora, né? Ah, aliás, quem não sabe do que eles estão falando, tem um vídeo aí da história do casal, eles contam. Vou botar no card o vídeo aí da história de amor dos pombinhos. É esse complicado, né? Morar fora. Agora também morar fora onde? Vai perder o conforto de onde a gente mora. Perder os amigos que a gente tem. Neto, a gente faz novos. Fazemos amigos. Você. A gente conquista uma nova casa. E os meus quatro, cinco amigos? Vamos lá, né? Vai. Você mantém agora com a internet, é tudo fácil. Esse sonho de ir pra fora, tem que tomar cuidado. Morar todos juntos na mesma casa de novo. Bom, Júlia, obrigada, hein? Eu gosto muito de morar sozinha. Bom, tá vendo, Mônica? Dá tudo pra essa menina. A Joyce também gosta, hein? Pelo jeito. A minha casa é toda do jeito que eu queria, do jeito que eu... Com o meu pai, é tudo do jeito que o meu pai quer. Começou. O que eu quero? É tudo do jeito que ele quer. A minha casa é do meu jeito, inteira do meu jeito. Eu sou tipo ele, eu também gosto do meu jeito. Me defende aí, Mônica, me defende. Não, ela concorda. Não, tá certo. Então eu não faria porque eu não faria. Ela tá certa. Mentira. A gente dá bons shampoos pra essa garota. Com os melhores sabonetes. Roupas lindas na loja americana. Quer falar sobre os sabonetes? É isso que a gente ganha em troca. Ai, gente, se vocês soubessem... Se eu não tivesse limites, né, mãe, pra falar... Viajar e ficar todos juntos no mesmo quarto. Tá, não. Nossa, não. Agora já, já. No mesmo quarto, não. Não. Eu e meu filho, só o chulé do João. Reparece. Ele dormindo no quarto com ele, não tem chulé. Mentira, não tem chulé. Primeiro que não ia dar nem pra caminhar, né? É, porque a gente é muito grande na nossa família. E pra um retiro espiritual todos juntos. Adoraria. Tô fora. A gente foi num... Spa. Num spa. Não, não é spa. Não, é esse negócio de... Que toma a engorda. Esses caras... Fica tudo ali. Como é o nome? Chacharica. Não vou falar o nome, não. É, era lá no Rio. Harry Cristo. Os caras quatro... Tinha dentro um templo Harry Cristo. A gente não sabia. A gente não sabia. A gente foi pra lá pro quê, Mônica? A gente... Você que escolheu o hotel, viu? Eu nada. Mas você que escolheu. Você acha que eu ia escolher um restaurante que não tem carne? E os caras acordam às quatro da manhã pra cantar na porra da porta... Mas eu não sabia. Eu não sou o Harry Cristo. A gente lá dormindo e... Você sabe o que eu fiz? Fui na cidade vizinha, comprei um isopor, trouxe um monte de jeito, um monte de cerveja. Não tinha cerveja. Júlia, todos ficaram comigo e ninguém ficou com a tua mãe. E nosso quarto era em frente ao templo Harry Cristo. E tinha um lago. A gente não sabia. Tinha até pato. O pato era menos problema que ninguém... Agora os Harry Cristo. Júlia saiu de manhã, começaram a mandar passar. Não tem o que fazer aqui, os caras. Então é isso, minha gente. Vocês gostaram do Faria, Não Faria? Pra gente manter com outros convidados. Acho que pode render bons assuntos aqui pra gente. Mas aí outras pessoas seriam assim. Não Souza, Souza... Minha gente, curte, compartilha, manda pros amigos. Beijo e até o próximo vídeo. Toque sininho. Tchau. 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 Tchau.